E hoje é dia 26, domingão, e estamos aqui terminando o serviço da carreta aqui, aí galera eu vou mostrar aqui com vocês um pouquinho aqui, beleza, vai acompanhando com a gente aí, galera ó, hoje eu engatei o cavalinho na carreta, aí como é que está bonitinho o conjuntinho, tá aí ó, pintei essa cor porque é no documento, amarelo, botei o lock, não vou fazer esse serviço aqui agora, esse serviço aqui do coisa, vou tentar trabalhar com ela assim mesmo, do jeito que está aí, beleza, acompanhando aí a reforminha da carreta, ficou bonitinho ó, aí amarelando aí, aí os pezinhos, tudo feitinho, tudo dejeitadinho, tá faltando botar as faixas refletivas, que não tem, eu não compreendo, porque hoje é domingo não tem nada aberto, e os paralama, os paralama, eu vou botar um paralama velho ali só, só de, só para passar nos guardas mesmo, só por enquanto, porque eu quero botar um paralama igual a esse aqui ó, vou comprar dois paralamas desse ó, dois paralamas desse aqui da Rondon para botar ali, que ela é Rondon, aí eu vou comprar dois paralamas, quatro paralamas para botar na carreta, beleza, tá faltando pintar as rodas que eu não pintei, as rodas ainda não deu tempo, já são quase cinco horas da tarde aqui galera, aí eu já estou cansado ó, aí falta botar, pintar as rodas que eu não pintei, falta botar o paralama, eu não botei, não tem, vou ver se eu compro amanhã, botei esse aqui galera ó, que está encavalando ó, a mola ó, peguei um pedaço de ferro, peguei duas porcas, aí soldei aqui ó, para não encavalar mais, porque quando eu saio aqui da garagem com ela, encavalou a mola hoje, aí eu desencavalei hoje, aí fiz logo, botei logo esse parafuso aqui ó, que não estava faltando, beleza, aí galera ó, botei o lock, botei o lock, esse lock aqui, tem uma mania, eles tem uma mania, de cair e a gente perder certo, aí foi o que eu fiz, peguei, botei um bicho aqui embaixo ó, uma travessa, uma travessa, que a gente vai andando ele cai, aqui tem uma presilha, aqui dentro aqui, porque não dá para ver, aí ele cai, aí eu quero ver ele cair agora ó, não cai mais de jeito nenhum, botei naquele lá da frente, e botei nesse, aí galera como ficou bonitinha a traseira da carreta ó, como eu disse a vocês, eu isolei a faixa refletiva, aí pintei, aí como ficou bonitinha ó, está faltando só uma ali naquele canto, que eu vou comprar amanhã, que é segunda-feira, para botar, e ó aqui galera, que já está aqui rodando, fui para a borracharia hoje, levei ela para a borracharia, já está aqui ó, 1100 por 22, já está pronto, para rodar, já está pronto para trabalhar já, beleza? Aí galera, hoje eu fui para a borracharia, mandei o borracheiro lá, que eu trabalho com ele, fazer o serviço do pneu né, aí fiquei olhando lá os pneus, galera, eu comprei essa carreta, essa carreta não tem nenhum pneu que preste, tem esse aqui que eu botei agora, mas o resto aí é só para começar mesmo galera, só para começar, não é pneu para sair nem longe não, olha aqui galera, que eu achei hoje aqui, olha aqui, eu vou mostrar para vocês, para vocês verem aí, olha a situação desse pneu, como é que ele está velho, isso aqui para deixar eu na mão, no meio da rua, é daqui para ali ó, pneu vai ser em futuro mesmo, olha, botei o outro do outro lado galera ó, não olha aí galera, como está bonitinha a carretinha, falta só os paralamas, essa carretinha vai ficar chique, chique bacanizado, aí esse paralama vem aqui, eu vou deixar, não vou tirar não, vou deixar ele aí empendurado, quando eu for fazer o serviço dos paralamas, aí eu arranco ele aí, beleza galera, aí eu vou mandar botar um, uma frase aqui, bem bonito aqui, uma frase, bem bonito, botar os rodoazinhos, as carrotas, vai ficar chique galera, vai ficar chique, peguei essa carreta agora há pouco tempo, mas já fiz muita coisa ó, olha aí o conjuntinho engatado, vou dar uma afastada aqui para vocês verem ó, olha aí como ficou bonitinho o conjunto ó, para trabalhar com contêiner meu amigo, está só o filé, só o chique, viu, está aí galera, ficou chique a carretinha galera, bem maneirinha galera, de a gente trabalhar com ela, porque tem carreta que é pesada demais, para a gente andar com ela, isso aqui é bem maneirinha, o step, vou comprar um pneu para botar ali ainda, eu acho que vou botar um pneu que eu tenho ali dentro, ali só de H, só para não dizer que está sem step né, aí galera ó, está faltando aqui um lock ainda que eu não tenho, tenho que comprar, vou ver se eu arranjo com os amigos lá no porto, não tem um lock, e galera está aí ó, ainda vou botar as faixinhas refletivas, desse lado aqui eu vou botar mais três faixas aqui ó, está uma ali, outra aqui, outra aqui, outra aqui, três faixas, aí fica quatro de cada lado, quatro para lá e quatro para cá, beleza galera, está aí galera, reforminha da carreta, está saindo devagarzinho, que a gente está fazendo aqui devagarzinho, comprei uma tinta boa, tinta, tinta marítima, tinta que é mais difícil de dar ferrugem, porque ela é uma tinta galera, tipo um tinta emborrachada, ela é borracha, tipo borracha sabe, aí ela é a mesma tinta que pinta caça de navio, é a mesma tinta, caríssima galera a tinta, cara, mas vale a pena, porque você tem uma carreta dessa e ia perder por causa de ferrugem, e está aí galera ó, só o filézinho, e teve um rapaz que falou a respeito do caminhão, que motor era, se era 112, se era 111, 713, galera eu entendo muito pouco, mas eu vou mostrar para vocês aqui, quem entende aí conhece né, vamos mostrar, vou abrir aqui o capu para vocês dar uma olhada aqui, galera está sujo o motor, viu, não lavei não, porque o motor não gosta de lavar não, está aí galera, o motorzão ó, o motorzão aí, quem conhece, vai saber, se é 112, se é 111, se o que é, o mecânico que eu faço serviço com ele de motor, ele disse que é 112, essa tampa aqui falta trocar, essa tampa aqui é do jacaré ó, eu tenho uma tampa ali dentro, beleza, pois é galera, está aí ó, caminhãozão aí, hoje estou trabalhando na carretinha, trouxe o caminhão para casa, para fazer esse serviço da carreta, porque tinha que levar para a borracharia, tinha que manobrar ela aqui dentro da garagem, tinha que mexer para um lado, mexer para o outro, e está aí, está saindo a reforminha da carreta, beleza galera, só para deixar vocês informados aí do, como é que está ficando a reforminha da carreta, eu estou gostando, está ficando chique, como ela estava e como ela está hoje, está muito diferente, a tinta foi pouca galera, aí ó, como é que ficou dentro aí ó, a tinta foi pouca, aí eu dei só uma meladinha de tinta mesmo dentro, porque essa parte aqui, ela fica escondida né, não dá nem para ver, ela fica debaixo do contêiner, mas, quando for no próximo final de semana, aí eu posso dar uma, mais uma pintada aqui dentro aqui, mais uma mão de tinta aqui dentro, para fechar melhor, beleza galera, e está aí galera, está aí, estamos trabalhando aqui, domingão, já são as 5 horas da tarde, para 4 e meia, 4 e meia para 5 horas, está aqui, amanhã eu vou dar um, um grau nessas rodas, vou limpar, aí eu vou ver se eu consigo botar, os paralamas que eu disse a vocês, daquele ali, botar para cá, 4 paralamas, 4 paralamaszinhos, rondom, aí eu vou botar o rodoar, que é o rodoarzinho, que esse meu caminhão já tem rodoar, vou instalar no cavalinho, aí eu já puxo para cá, beleza, aí, vou botar umas carlotazinhas bonitinhas, um rodoarzinho, para ficar andando calibradinho, 100 libras, direto, beleza galera, pois está aí galera, os locos estão colocados, eu vou trabalhar só com 3 locos, só com 3 locos, para rodar pé pertinho, não tem problema não, é só andar devagar, e mesmo assim, essa carreta, eu vou andar devagarzinho nela, beleza galera, pois está aí, só mostrando a vocês, como é que está ficando, estamos aqui, ajeitando a carreta, para começar a trabalhar nela, aí a outra lá, a outra carreta é grande, eu vou dar uma parada nela, porque eu já estou com essa aqui, reformando, está ajeitadinha, aí já vou dar uma parada, para trocar os perfis, mandar arquear o feixe de mola, mandar, 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 ajeitar a outra carreta, levantar mais a carreta, para dar um lameirão, beleza galera, pois está certo galera, o vídeozinho aí ficando por aqui, o vídeozinho aí ficando por aqui, beleza, e a carreta lá, eu vou dar uma parada nela, assim, uns, por uns, dois meses, um mês, mais ou menos um mês, porque eu vou mandar trocar os perfis, vou mandar arquear, como eu disse a vocês, vou mandar arquear, vou mandar, botar o rodoar, vou ver se eu consigo botar, um laço de ferro nela, dar uma reformada naquela carreta, vai ficar chique, aí eu vou ficar rodando nessa, beleza galera, pois tudo de bom aí galera, Paulo do Jacaré, galera, e outra coisa, estou sentindo que a galera está assistindo, mas a galera não estão dando like, não estão se inscrevendo, galera, ó, uma forcinha aí para nós galera, porque a gente faz o vídeo é para vocês, a mostrar o dia a dia da gente aí, e dá uma força aí para mim aí galera, porque o canalzinho é novo, estou pegando o jeito aí de fazer as gravações, galera, dá uma forcinha para mim aí, agradeço muito aí, viu galera, Poxou, galera, Paulo do Jacaré, e tudo de bom, estamos por aqui, qualquer coisa, só dá o alô, valeu, obrigado!